Fala galera Calma aí com os ventiladores Dona Almeida no volante Estamos chegando em Pacajus E agora vamos Direto seria a Horizonte Onde é fabricada a Troller Fortaleza A gente vai pegar uma direita agora Uns 15 quilômetros Aí volta de novo, outra avenida Volta ao contrário É bem pra ali Beberibe Beberibe, Sul Caatinga Hoje é uma sexta, eu acho que é dia 11 Dia dos namorados amanhã Oito anos de namoro E três meses de casada Mostrei um pouco dos pés aí Tem um escrito que diz Filma os pés Os pés da tua esposa dirigindo Até que Já mostrei Eu acho que o cara quer que eu filme Dez minutos só os pés Não sei né Mostrei um pouquinho Aí eu acho que muita gente Vai achar sem graça Só os pés né Não sei o que é É o intuito né Que desfio os pés da tua esposa dirigindo Só os pés O cara comia Mantenha-se à direita para a rua O Eduardo Arari Rumo ao Pacajus E aí ó O fundo da vez era direto Para cá né Entrando Estamos entrando de Pacajus Olha aí como é que eu venho Não dormi nada ontem Estou aqui meio paqueado Quando eu viajo é assim pessoal É É falta de sono Alguma coisa Baqueado 33 graus Quase Toda vida eu passo mal Nas viagens Olha Betão Tá Tá vendo mesmo né O que? Os pavos Apacajus É a terra da paneleira Sumiu Alexandre Godoy Respondia tudo Alexandre Godoy Era um cara que não perdia um Direita para a rua José Abel Dezevedo Certo que é 3 vezes por dia Agora né Não sei se está sem celular Se viajou Assiste assim Meia noite Até umas 3 horas da manhã Quando dá uma hora da manhã Começa os comentários Se está com uma semana Que ele não aparece Mas eu lembrei agora Que eu falei também Já no Whatsapp Principal E já viu lá E não respondeu ainda Agora é 8h40 Vamos chegar 9h34 Estou testando O S21 de novo Porque O vídeo passado Foi no Iphone Era para ter entrado Naquele posto Onde você entra Vai ter uma feira No meio da rua E esse trânsito Eu acho que ia dar Na mesma rua agora Sim eu estou testando Eu filmei com o Iphone No vídeo passado Aí eu editei Esperei que só Não vou filmar no Iphone Tem muita memória Tem as donas lá E eu estou testando Uma coisa pessoal Ele é 120hz A câmera só filma 60fps Aí eu botei padrão O hertz né 60hz Vamos ver se esse É um dos motivos De muita temperatura né Aí eu coloquei a tela Só Full HD né Tem 3 opções HD Full HD E WQHD Que é 2K Quad HD Aí tem a padrão Que deve ser 60hz E adaptável Que é 120hz Quando está em texto Parado né A tela parada Fica em 10hz Mas a câmera Está se mexendo Eu creio que fica ali Forçando 120hz E a câmera Só em 60hz Aparei a comida Não tem os 10hz Não tem nem acesso É Deu na mesma rua E nem lá Por aqui Pega a pista Aqui? Por onde a gente veio agora Vai é uma zona estreita né Mais ou menos É Está fora de Sem energia Quero ver os Trollas na dona Lá longe Eu dando esse zoom É Está quente Estamos dentro do ar Estou botando o pulso Aqui na tela do celular É top Ver essa tela do Esse Apple CarPlay Eu estou aqui Deitado atrás de um cochilo Para melhorar Está parado esse caminhão Eu sei Eu sei que me bater Está devagar Mas Eu só falei aqui Eita menina Eu estou aqui Eu estou preocupado Com a viagem Eu vou estar com isso Carro perfeito Pessoal de suspensão Vamos ver Atrás Colado Não? Vai Cuidado Está muito ligeiro É isso Eu sei que é ligeiro Sim Eu estava dizendo Essa suspensão é incrível O carro Freio Esse paração é muito top Ele veda bem Em contrapartida Ele não veda tão bem Para o lado de cá Para o lado de cá Ele já não Olha o tantinho Que ele pega Aqui É o terceiro Vai fazer de novo É mesmo Tem um posto bem ali Você quer ir? É Você sabe que ele é um posto Lá de novo Não sei não Você não Você vai ver Bem ali Calomita Olha só Vamos lá. Ali é aquele caminhão tão posto, pra ela ir no banheiro. Tu deve ligar o pisca pra ali. Como é o Felipe? Tu já tá em cima. Já não posso passar agora não, já posso passar. Exatamente, o pisca é pra você sinalizar bem muito antes. Aí você vai entrar já pra estar sinalizado. A pessoa tem a mania de ligar o pisca quando a direção gira, né? Do pé da esquina, já. Eu tô gostando da câmera. Lembrando que a gente tá aqui no ar-condicionado, né? Tô botando o pulso aqui na tela, tá quente. Mas eu tô sentindo aquele... Aquele lag que dava uma tremideira, né? Caiu um? Dois, caiu um. Cabe um ali só. E foi cheio até. Encheu, mas não foi... Aquela coisa que a bomba disparou, né? E a gente tá fazendo aqui, ó... É... 16.5 com litro. Rodamos 123.3. Acho que eu até virei também, né? Câmera top. Foco dela. Impressionante. Essa proximidade de câmera e esse foco. Pois é, galera. Esse foi o vídeo. Próxima cidade é Cascavel. Pra esquerda vai pra Fortaleza também. A gente sai lá naquela avenida do... Que a gente filmou o Bronco. Tem a Toyota. Tem a Mitsu Bicho. Sai no Iguatemi, no Direto. Uns 60km, né? Aí à direita você volta... É... Mais uns 40km, eu acho. Beberibe. Aí a gente vai pra Sucatinga. Aí tem... Tem Fortinha, Aracati. Que é o carnaval conhecido do Ceará, né? Mossoró. Limoia do Norte, Tabuleiro. Tudo é voltando por ali. Vai pra Quixadal também, mas é bem mais longe. E é isso, galera. Tô aqui. Passando mal aqui com sono. Eu acho que eu tô com alguma coisa alta. Precisa fazer um exame aí de... Trigliceríde, glicose. Colesterol, viu? Vou fazer um check-up. Então, duvido que... Eu não posso acordar assim antes de 10 horas. Ou pegar um sol desse. Ó, 32 graus. Às 9 horas da manhã. E tá frio. Era pra tá 34, 35. E 3 da tarde assim dá 39. Deu 40 já. Eu filmei uma vez aí. Tem uns vídeos atrás. Não sei qual foi o vídeo, né? Todo dia tem 3 vídeos. Deixa eu descer aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês. Como é que tá aqui o carro. Se surgiu na viagem. A galera já tá aí atrás. Já tinha esquecido. E assim que eu desci, pessoal. Esquentou. Não teve jeito. Mas... Vou filmar nele. Coloca aqui... Acabei de segurar aqui na boca do ar-condicionado. Vai se friar, né? Bora ver como é que tá aqui as pernas da linda. Eita, tá vindo bem apertadinha, viu? Ó. E aí, Jéssica. Tão botando no banco do carro. Aquilo ali é revista. Isso aqui é uma coisa plana, ó. Revista, entendeu? Aí é. Já tá aqui o protocolo. Não sabia não. É lógico, né? Uma vez ela botou uma garrafa de dois litros de Coca-Cola, pessoal. Bom, galera. É isso aí. Vamos lá. O celular ainda esquentou. Mesmo abaixando a qualidade de tela e hertz. Mas, ainda bem que ele é fácil de editar. Quando eu terminar aqui, eu já emendo os vídeos e já vou, né? Não precisa aquela espera toda. Pois é. Vamos lá, pessoal. Desculpa qualquer coisa. E vamos conhecer a casa no próximo vídeo. Lava-jatozão aí. Aí é bom, viu? Dois dicas e sombra boa e pode tacar água pra melar tudo aí. Alô, pessoal. Desculpa qualquer coisa. Próximo vídeo já é a entrada na casa. Eu tô aqui. Só o pacote. É o bug que deu agora. Só a minha tela. Ó o que tá fácil. Seu corpo e seu garim. Tem uma vida aberta uma porta. Vou tá vibrando. Aracati, linda. Aí não, nessa música não. É aquela outra... A falciane, aquela... O coronavírus começou lá no Aracati. A resplamação daquela. E o subeixo tinha aproveitado mais. E é? Você sabia? O que eu disse? Aproveite hoje. Se eu soubesse. Eu não soubesse. Eu não soubesse. Eu não soubesse. Foi top, top. Eu nunca mais tinha feito um negócio daqui. Três trio eletro. Exªoi. Eu não soubesse. E aí? Obrigado.